Bom, então vamos lá defender aqui, porque eu resolvi automático e a gente morreu, então talvez tentando resolver lutar aí vai que dá certo. Eu acho meio difícil pela quantidade de rato que tem, mas vamos tentar. Esqueci o nome desse cara. Tá, eu vou obviamente pegar esse reforço aqui atrás primeiro. Que eu acho que deve ser os milhões de skins escravos. De qualquer forma, estamos ferrados. NECROTECT! Aí, agora eu descobri que eu vou jogar com o Heurin também. Mas é pela época que aí eu descobri que eu não vou jogar com o Heurin. Tem que crossplay isso aí, velho? Eu tenho no bagulho do Game Pass. É, tá no Game Pass o negócio. Mata esse danado. Partiu morrer, foda-se. Mas eu tenho no bagulho do Game Pass. Olha só. Deixe-me passar por você. Eu vou dar a braba do sorteio O Game Pass é R$5,00 no primeiro mês e depois R$30,00 se não me engano Putz, ele não é uma construta O Game Pass é R$5,00 O Game Pass é R$5,00 O Game Pass é R$5,00 Calma que só falta mais 3.400 ratos Tá de boa Tá de boa O que é mais 3.000 ratos? Nada O Game Pass é R$5,00 5 estatues 7 GRAM INNOR Förder Vou tocar R$5,00 Não halten Encontro 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 Reino Encontrico Rata garadora, detectada, vamos pra cima Rata garadora não dava pra brincar não, velho Explora esses globardeiros aqui Assim, não tem muita experiência que eu vou ganhar, tá gente? Eu tô só tentando sobreviver mesmo Tá, vamos pegar a rata garadora, na verdade os caras de mosquete Mais de boa Vem pra cá vocês Tá só correndo, vem pra cá Pega, 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 pega Pegamos Vai pegar os globardeiros ali Flanqueia essa praia tempestuosa de espada e escudo Olha o tanto de esquina escrava indo aí, que beleza A ver maré está se aproximando O que faremos? Veja quantos ratos Quantos ratos, para matar Uma pena que eu não consigo Tem um grupo de traiades aqui Sai dai, sai dai, sai dai, você pode continuar ali Galera, se reúne aqui, mesmo que as skins que elas servem com vocês, vocês conseguem bater neles Só fica junto Sai dai, sai dai, sai dai Não tenho o Xabit para curar Calma rapaz, calma rapaz Vou esquecer a física para você Quantos atos, quantos atos Você está no pior lugar do mundo Assassino vai pegar meu mago Caboço Imaginário não, vou chegar em level alto e morreu Tem a música que morreu também Tem a música que desanimou da batalha Então, eu nem sei, mas está baixado aqui Hoje eu não vou conseguir porque eu estou em uma concessão marcada de RPG para as nove Que eu sei lá até que hora que vai Então, eu não consigo prometer que eu vou jogar hoje Mas eu acho que vocês nem precisam comprar Talvez tenha crossplay, vou testar primeiro Quem estava nesse exército Dois caras sem nome Porque o Quem morreu Acho que foi o Avdol que morreu Aí, tomou wipe na batalha passada E agora está aí O cara que substituiu ele Tentando sobreviver Mas vamos lá, se eu conseguir invocar um Xabit Ele vai fazer uma limpa E eu ainda tenho meu esqueletão aqui Falou que eles tem essa hora da morte aqui Os Esfoladores Nota essa flor aqui Tome Esfoladores Foxta esse profeta da ruína aqui Receba a investida Skin Scrave Um investido suficiente para não skin Scrave correr Então Vai aqui Não separa Não separa Não separa Invocation Invocation É Não separa Não separa Não separa Não separa Não separa Não separa É Número É Ola Que단 Proibido É Evoluo I Ter certeza Que Eu 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 Acho que nem tem jeito suficiente para invocar... Ih, a gente ganhou! Só somou a esquina escrava, não tem liderança. Winning! Lide com essa, jogo apenas lide com essa. Rato bom é rato correndo. Quantos carinha correu? Muitos. Eu não entendi o que aconteceu com a música, mas tudo bem. Ouviu essa música, você duvidou de mim e eu ganhei a partida. Podia ter uma versão do esqueletão de espada? Podia. Eu ainda queria que ele não tivesse um dos braços e um dos braços dele que ele tirou, serviço de Takap, né? Porque a animação do gigante só precisa de um braço, então fica legal tirar um braço e usar o outro braço de Takap. Eu não vou prosseguir tudo isso não, velho. Tá, vamos pegar... Reposição. Tá bom. Jogos, pode devolver a minha música do Warhammer? Se é que existe? Deu, hein? A música morreu. A gente vai ver se tinha acontecido esse time que reabra o jogo. Talvez seja o caso. A gente vai ter acontecido. A gente vai ter acontecido. Essa aí não vai fazer nada só ignorar... Vamos ver se a gente tem música agora. Ah, agora sim. Roberto Carlos põe a minha posição. Vamos pegar aqui Libaras Caralho velho, mas matou o meu exército inteiro Que isso o jogo Matou todo mundo só Pega mais um desse Tira um desse E é isso Bastante fantaria Mão de Nagashi Venha para cá Tizaraki venha para cá Embora pareça que não tem ninguém Razetka Destruidor de terras Queime as cidades dos vivos para que eles possam se juntar a nós na morte Isso aí O lema é esse Ah, eu tenho uma boa notícia para os amantes de RPG Rafael, não sei se o Rafael está no chat ainda aí Mas o Rafael animou de fazer uma mesa O Sora Natalina aí Do qual ele vai mestrar Baseado no jogo Slay the Spire Um roguelike de cartas aí Então tem mais um RPG que vai acontecer aí Não vai ter muitas sessões, segundo ele Mas mais um RPG aí para vocês poderem apreciar Os meus personagens malucos Os personagens malucos Está aqui Ataque esse daqui agora Eu vou destruir de vez esses Skavens A gente usou Tormenta mesmo Sistema Mas boa parte do sistema próprio lá do Slay the Spire Mas a criação de personagem a gente usou Tormenta Faz um desse aqui Desse aqui Precisa recuperar as carruagens Mas não tem espaço no global Não dê risada de mim Iorofante Tira esse daqui para colocar a guarnição Na verdade eu falei que eu passei essa província inteira para a Sartosa né Já que eu destruí aqui os cara Tá, vou passar para a Sartosa Não posso ganhar nada não Pode ser que a Bretonha venha encher o saco, no entanto Tá, é Bilbali, Magrita e Tobaro Não posso esquecer Gift Pirata Sartosa Bilbali Gift Pirata Sartosa Magrita Magrita E a última é Tobaro Tá lá Faça um bom uso aí das construções Que sobraram Pode colocar uma intermobilidade de novo nesse Que eu vou ter que nadar bastante Já tem quatro guardas da Turma Grande aqui né Cavalaria Arqueira Você pode pegar mais uma Que está com três Dá para pegar os gigantes aqui também né Pega Um Oscar gigante Rei terrível Vamos atacar a Lamia Não sei se tem gente defendendo aqui Dá para ver que sou o padrinho agora Então O padrinho era hoje Acho que você falou Vou lutar Acho que não precisa não Vou resolver O padrinho não é linkado com a Twitch Infelizmente não tem como fazer isso Então não tem como te dar badge de padrinho aqui O padrinho eu criei antes de sequer começar a fazer live na Twitch né Mas de vez assim ele não tem link Pelo menos o que eu saio não dá para fazer né Ah qualquer ajuda é muito bem vinda mano Pode ter certeza Hum Aqui está aqui Decreto Quem está com a desolação de Nagashi Ninguém Bom saber Porque o Rei Terribus está indo para lá Toei da Pedra Mina Pode melhorar você Caça Bar Pode ir para o level 4 Firus também Esse aqui não é tão importante Pode colocar esse daqui Melhorar esse daqui Alguém que eu não mexi Dos exércitos Não me desafie Não me desafie Eu não vou me contrair Você estava indo para Nagashi É bom que eu vou julgar essa facção aqui É a última cidade deles São aliados a Neferata Mas eu não ligo Até devolvo provavelmente a Lâmia para eles depois Mas Nagashi Zara é minha E é isso aí E é isso aí Eu acho Vocês Só no próximo turno para atacar aí Não passa Eu também nunca vi O sistema dos Lys Spire não Em Frit Primeira vez Mas eu não despeço O RPG que me chama para jogar Então Só bora Olha só Tchau, tchau. Pacto de negressão? Não, eu vou sugerir você virar meu vassalo. Só pelo menos, hein? Ok, daqui a pouco eu tô aí. Mas Zarojo, eu acho que se você quiser ajudar o canal, cara, assim, tem várias opções, né? Vai ver o que fica mais fácil pra você, cara. Se o padrinho não for mais fácil, tem várias outras opções. Mas se o padrinho for mais fácil pra você, aí de boa. Aqui eu dou várias opções pra ver o que fica mais fácil pras pessoas, tá ligado? Não quero dar opções difíceis pra ninguém. Ah, eu tenho que botar isso aqui. E aí Junior, beleza? Ahn... Então, vem pra cá você. Tá, rei terrível. De um pacto de negressão pra vassalagem é tenso. João, é que aqui eu sou um cara de... Eu sou um rei terrível, velho. Eu não sou diplomata. Eu sou um rei terrível. Opa, que é isso aqui? Grande Templo de Assap. Tá, buff pra Cavaleiros da Necrópolis. Esqueletos, Cavaleiros Esqueletos. Ahn... Interessante. Imaculado em Província de Ascentes. Ahn... Não é algo tipo... Nossa, eu preciso ter isso. Não lembra? Tem alguma coisa? Palácio das Mulheres. De trás de todo grande homem tem uma grande mulher. É... De fato... Verdade. Ahn... Esse aqui é bom, hein? Tá de pesquisa, reposição... Reina gerada... Mas pode ficar com o meu vassalo quando eu entregar pra ele. Mas é um rei terrível ou o terrível de um rei? Ele... Aí você me bugou. Por essa carta eu não esperava. Tá... Ai, ai, ai. Tá aqui. Vamos construir um negócio de escorpião. Que já enrolei muito pra pegar ele. Já tô no turno os 94 e até agora não consegui pegar um... Miguel do Titãs. Tô triste. Olá, pessoa com nick de números. Tudo bem? Arqueiro? 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 Hum... Ué, mas por que tem dois esqueletões de arco e flecha? É... Um é um esqueletão gigante só que não tem flecha. E o outro é um esqueletão gigante que tem flecha. Lembrando que a gente pode usar a unidade dos vampiros também. Então aquele esqueletão gigante que você viu jogando... Qual foi a última campanha dos vampiros que eu fiz? Em live? Eu não lembro. Enfim. Já cheguei a mostrar esse esqueletão gigante pra vocês. Acho que eu peguei arqueiro mesmo, velho. Já tá meio que... Ok esse exército. O que? O que? O que? Me sacou, meu filho. Tá, então vou fazer um cerco aqui com o Monge Nagashi. É guerra! É guerra! Vou deixar o cerco na carruagem mesmo o Monge Nagashi... ...a galera cuida da muralha. Comprinque-los! Ah, não tava não! Ativado... Cargo Sincronizado... Achei, achei, achei Achei já Peraí, deixa eu fazer a batalha e depois termine de olhar No load Tá, fica aqui vocês Vou puxar bits aqui Gersner e cara vão na frente Tomar a flecha Guarda da turma vem depois Ok Vambora Bom, qualquer guarda do tempo que você conseguir acertar Já tá bom pra mim Dance and dance macabro Olha esse portão aí Já serviu de distração pra gente subir na muralha, isso é bom É o arco de japones de vocês não tá dos melhores, né? O outro portão nós tá quase, beleza Tá, buta, que sai daí Já apanharam bastante Tô com galera subindo aí, não precisa ficar aí não Tô com gente 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 Quem tá gritando aqui embaixo Tá maluco, maluco? Quanto por cento aí? Noventa, ok E partiu agora Agora partiu geral Invasão de zumbis Invasão de zumbis Eu não sei, é tão satisfatório invocar um monte de zumbi Não sei explicar Eu não sei 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 Mais zumbis, porque sim Eu adoro invocar zumbis É bom o exército inteiro do cara já ficar cansado É bom o exército inteiro do cara de ficar cansado Se não eu vou morrer Só encostar essa porta O calor sobe Como estamos ai meus zumbis? Sem putaria O que está batendo no esfinge? Sem putaria O que está batendo no esfinge? Tá maluco? Você mexeu com a esfinge errada É verdade Pensei que eu posso invocar meus Puxar bits Vai aqui mesmo Eu vou expulsar o jogo, tanto zumbi que eu vou aqui já Agora que todo mundo está cansado, vamos mandar o restante Que todo mundo está cansado de mim, que todo mundo está cansado de mim 100% tranquilo Minha aldeia correu Vamos indo para o meio Correu, 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 acabou Muito bom É para o Calangelo do Céu, até que não tem nada Algumas almas de leve aí, de lagarto Pode ocupar Meu pai demata Você vai Agora vamos colocar esse aqui O Senhor da Carroça Escura O Monge Nagashi sempre está dentro de sua impiedosa carruagem e seus montadores Liderança mais 10 para Cavaleiros, Arqueiros, a Cavalo Cavalho Esqueleto e Cavalho de Arqueiro Mais 20% de dano de arma para a Barca da Tumba, que a gente não pode ter infelizmente Carruagens Esqueletos e Carruagem Arqueiro Esqueleto Ataca Corpo a Corpo mais 10 para a unidade de Cavaleiros de Nerekkara, Arqueiros Esqueletos a Cavalo Carruagem Esqueletos e Carruagem de Arqueiros Esqueletos Mais 20% de dano de projétil para a Barca da Tumba E a Carruagem dos Esqueletos Arqueiros Ok, você tem que pegar mais Carruagem agora Inclusive aqui eu posso pegar, porque tem a roção Vamos aproveitar já Ao invés de ter Arqueiro, a gente vai buffar Com Carruagem Esqueletos de poder Não me deixe Não me desafie Alguém que eu não mexi Agora eu meio que já sei quem está aqui Mas... Nossa que cara, só para vacilar uma ruína Só para ir lá e falar Hum, tem alguém aqui E o Roberto Carlos está livre no próximo turno, beleza E o Roberto Carlos está livre no próximo turno, beleza Sonin Ela não estará no armbito no RPG hoje Tá até olhando a documentação aqui do Discord, ver se eu descubro como é que faz a integração direito Ah tem uns cargos aqui, tweet subscriber tier 1, tier 2, tier 3 Apareceu aqui no negócio Tá, vou ter que olhar melhor isso, mas já entendi mais ou menos como é que funciona De boa Bacana isso aqui, ver Só que aí tem que editar o cargo né Tá, depois eu vou editar esse cargo aqui Opa, ih rapaz, olha quem chegou aqui Ascensão do Caos Precisa de terríveis vindo do norte Os tentáculos espalham sua mácula para além dos ermos malditos Semendo a discórdia pela terra Suas forças perversas se fortalecem Seus agentes viajam para espalhar as mazelas da corrupção de seus deuses malignos E são em caos os tambanos de guerreiros Salteadores liderados pelos mais fanáticos dos senhores do caos Dispostos a promover a destruição em nome dos poderes destruidores E cada vez mais guerreiros se aglomeram em algum ponto de encontro com os desertos do caos Sob um vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas E os impulsiona a se juntarem à ordem comensurável O juiz do final se aproxima e a única esperança está na força É, império, boa sorte aí, velho Daqui a pouco vai rolar briga Nagashi contra... Contra a causa E eis um boa noite Chegou na hora da paz, mas exatamente Mais paz que isso, impossível Para onde agora? Tem duas cidades, Belegar E aparentemente são só essas duas Vou dar uma bisoiada aqui Encontrei aí um E aí teve já foi, você já mexi também Tazarak Ainda não Vamos atacar essa patrulha aqui Vamos em direção à Torre Dourada E você vai vir em direção à Clare da Perdição Opa Veja só o que eu encontrei aqui É, neste caso assim É, neste caso assim Fica meio perigoso A gente querer sair, né Colocar um movimento de campanha por enquanto Também é difícil de se locomover Aqui nessa região, velho O Shonen está até agora tentando matar esse cara aqui Está impressionante É, o sono está muito grande Não dá nem para segurar vocês Mas vamos embora Amanhã é que é domingo que a gente dorme Vamos passar Então, o Nagashi é bravo Eu quero muito que o Nagashi venha jogável Similar ao que acontece com a Ariel no jogo, né Alguma forma que você consiga invocar ele Para lutar com você Opa Acho que Como foi isso para o inimigo? Está maluco, maluco? Aí brincou Ih, ele tem um Quachio Ai, ai Tá, vamos lá Melhor combater nos dois juntos É, o Discord ele cria carga diferente, Matheus Então, é diferente Ah, tá Vamos deixar as mãos do lado Porque tem um monte de dinossauros para a gente matar Tem duas máquinas solar, hein Será que vai me machucar? Mota essa galera dos abençoados ali Mota essa galera dos abençoados ali Agora a gente vai brigar com isso aqui, né Peraí, vocês dois Nossa, já está vindo uma máquina de deus aí Ful puta Já lançaram a braba Pega aqui Pega aqui Aqui Só manda Tome Ainda bem Ainda bem que a máquina não sabe usar isso Tome Ainda bem que a máquina não sabe usar isso Aqui tem um bichinho maravilhoso deles também, né O Quachio Esse bichinho aqui Uma serpia alada aí deles Só vou colocar uns zumbis para eu deixar eles presos aqui Ainda bem que a máquina não sabe usar esse bichinho E todo mundo mesmo dinossauros aqui Se vocês vão matar ninguém, né Os dinossauros estão mais na lateral Mas Não estão Vem ajudar aqui então Tazarark Acho que é F o nosso exército Tem muita unidade boa aqui Pra vocês irem pra cá O meu lance está dando Contra tanto bicho Xabitz Pra sentar feio pra vocês Ai mais uma Máquina dos Deuses F Eiga Menon, boa noite Beleza Tá vendo vocês pra cá que eu preciso De ajuda contra os dinossauros Meio down mas bem Por que mano, o que aconteceu Ih, pegou covid mano Após a fase que voltou a ser tudo zoado Pode tirar aqui agora Deu positivo Cara que merda hein mano Bom, espero que você seja um dos casos Que pegue mas não sente quase nada Tá ligado Tem aquela pessoa que pegou mas fica suave Só espera passar É muito dinossauro Socorro Tá bom demais então Se você está na pior porra Tinha aquela galera que estava voltando ali Ainda tem mais zumbis pra incomodar você Ainda tem mais zumbis pra incomodar você Sai de perto da Beyblade Vamos botar um dinossauro pra correr Vamos botar um dinossauro pra correr Lembrando que esse é um dos exércitos né Que nem é do Kroger ainda Então Matheus O que eu estou te falando aqui Twitch Prime é diferente de Sub e Chirunga Daqui quando a gente olha no painel é a mesma coisa Mas pra Twitch é diferente Um zumbis aí pra atrapalhar o cara A gente não deu escorreu Você pode parar de perseguir esses caras aí Sai fora Também já foi Desculpa Eu não sei Você pode parar de ser Tem mais um cara Eu não sei Tem mais um cara A gente vai salvar Quem diria que a gente tem mais um bloco Quem está lutando ainda? Nunca morrer! Nunca morrer! Vou dar uma jogada ousada aqui, next level playing Por isso que eu fiquei ousada Porque tem risco de dar erro Caraca, a gente ganhou, não acredito Mas depois eu vou renomear eles Na verdade, se você quiser renomear Para mim, acho que você vai renomear Renomeio para sub tier 2, tier 3 Por favor Só isso que tem que fazer Morra dinossauro! Ah, espera aí, tem que olhar isso aí Espera aí Um momento, amigo Vou matar esse dinossauro aqui Não vai dar para perseguir todos, mas pelo menos um a gente derruba A gente perdeu uma galerinha aqui Infelizmente A cor tanto faz, escolhe aí uma cor que você achar bonita De preferência, não Nosso exército de Kruger, comparado com o outro que a gente bateu Está muito mais fraco Vamos lá, né Vamos que esse exército aqui seja uma maravilha que a gente está Mas a gente tem artilharia para caramba, ele só tem infantaria E um grupo de salamandas Nossa senhora A gente tem que passar Você espera aqui no canto Catapultas Pode ficar aqui mesmo A gente ia esperar eles irem para cima, né? Ele atacando eles, afinal de contas. Então, que venham para cima. Achas que consegue derrotar o rei Roberto Carlos, Kruger? Está muito enganado. Está vivendo para cá vocês. Eu vou passar todo esse grupo aqui, provavelmente para a máquina. Aí ela se diverte como ela quiser. Estou levando a missão daqui já? Então, vai lá. Tudo na mão da máquina. Eu acho que ele ainda é a melhor coisa do mundo. Estou levando a minha guarda da tumba aqui na frente. Minha guarda da tumba de plantaria. Vocês podem me pegar esses salamandos aqui antes que ela tire em vocês. Aí, aqui a gente flanquia essa galera aqui agora. Lá vem eles. Eita, sentiu que bonito. E aqui está o mais mais, né? O próprio Kruger. Nesse jeito, vamos reagir de hoje em live. Eu já assisti tudo aquilo lá. O Google. Beleza, Cameroon. Vai lá, mano. Até mais. Daqui a pouco vai rolar RPG de mesa. As nove. Se quiser colar. Vamos pegar aquela salamandra Wilson ali Na moralzinha Olha a pôr Reforços da superfície Morra a salamandra Morra, morra Tomou-lhe uma ceifada Ah, meu personagem do RPG Que eu falei lá que vai ter do Rafael É tipo um carinha desses aqui Vai ser um Death Knight Tipo o Death Knight do Warcraft Meu carinha é um Death Knight Inspirado no Warcraft Que usa correntes do Kratos As correntes de espinho Aí é o primeiro personagem que eu fiz da classe Cavaleiro Que tem no Tormenta Porque eu nunca tinha visto essa classe Nem sabia que ela existia no Tormenta Aí eu queria um Cavaleiro pra ver Achei interessante Quero ver como é que ele é na gameplay Não, não, ele usa A corrente de espinhos Ela não é uma foice É literalmente uma corrente com espinhos Vamos perseguir aí Você vai ter um Death Knight Para trás Eles cansam vocês não Eu sei Que a parte 6 deve lançar a medalha desse ano Vixe, eu não terminei nem a 4 ainda O que é isso? Acelera... O que é isso? Não tem mais. Só mais um. Foi. Tá, Kroger foi de base. Adeus. Bom, os dois foi o stack que ele tinha... Morreu, né? Um tava em marcha... Perdeu a batalha... E morreu. Kroger... Quase não tem ninguém no exército. Eu duvido que ele tenha tempo de recrutar três. Mano, o Grom tá vivo ainda, gente Que milagre é esse? O Grom tá vivo, olha lá, machado quebrado Caraca, velho É um grande avanço para a humanidade isso Quer dizer, nem tanto, já que ele é um orc Então talvez para Orquidade Pode ser, um grande avanço para a Orquidade Vai, eu choro, é agora, hein É agora, agora eu confio, olha lá, é agora É agora Cê é louco O cara é muito bom, mano Meia hora, tudo indica, né Vamos ver se ninguém vai dar um jeito de Meter o pé Sabedoria da Primeira Dinastia Sétega, ocupando a capital reluzente de Kembre Unificou os inconciliáveis reis-sacerdotes Em um único reino E assim, Nehekara nasceu Agora eu vou dizer mais um exército Mas uma engraçada que a gente já viu, né Que a gente já deu o tolho uma vez Alcanço de movimento Custo de construção Acho que eu vou pegar Vou pegar um negócio de crescimento aqui Era esse aqui, né É esse aqui Proclamação de Segunda Dinastia Você pode colocar Aqui Qual raça você recomenda jogar Aí vai do seu gosto 5-4 Vai do seu gosto Vê a raça que você gosta mais de jogar Ou que você curte mais o universo de fantasia E manda bala Bom, então você acabou de virar meu vassalo Neferata Não, não jogue com o Norska de iniciante Norska definitivamente não é pra iniciante Não faça isso Jogar de Norska no começo vai fazer você desinstalar o jogo Bom, vamos passar aqui pra essa facção então A província da Lâmia Lâmia, Maraki e Libaras Como é que é o nome dessa facção? Ah, tem Copa de Brata Libaras Lâmia Como é que é o nome da outra? Maraki Maraki Tá lá Ah, essa daqui eu gostei de comprar de você De Isolação de Nagashi Vocês vão se importarem, é claro 14 mil Vocês se importam pra caralho O Belegar deve ser aliado um monte de gente, inclusive do Império Declarar a guerra no Belegar É pedir para Chamar o Império pra briga Eu ia falar Chamar o Império pra brega Cérebro pronto E fizer parou de responder Vou pegar mais um desses aqui Tem que deixar vocês bem fortes pra Quando nós formos só pra atacar o Império É então, os caras gostam muito da Isolação de Nagashi Assim, eu entendo perfeitamente Porque eu também gosto Porque eu sou um vampiro Não vampiro, é morto-vivo de Nagashi Um dos seus servos Eu vou ser minha Agora vamos Você alcança aqui agora Pode ser não alcança Então vem até aqui Vamos fazer aqui um acampamento Põe esse embossomado pra aumentar a vida E... Ataque corpo a corpo Essa patrulha aqui Vem pra cá Ela vai correr Provavelmente Correu bastante ainda Entrei aqui Aqui você vai poder recrutar a sua carruagem Entra aqui em Razetra Acho que por enquanto não vou precisar Do Mão de Nagashi Pega duas catapultas dessas pra ajudar o porta-almas Carruagem Carruagem, arqueiro Já peguei o máximo que dava O Xabit dava pra pegar Pega dois E... Dois desses Eu sei que posso mandar lá no avisos Ah sim, pode mandar Pode mandar Por favor Manda lá Aí pode até pagar aquele cargo antigo de Twitch Sub lá Vendo Aí se a pessoa não linkar a conta E não tem que ver com saber que é Sub Não tem que ver Não tem que ver Sim, plunder da Grimoire Plunder da Grimoire Plunder da Grimoire E esse modelo é novo dos Anos do Caos, hein? Não tinha esse carinha com a cara queimada Ah sim, depois apaga mais Pretendo apagar ele depois Opa Cavaleiros venenosos de Asap Vamos mandar aí Cavaleiros do Zap? Por que não? Seja bem-vindo os Cavaleiros do Zap Ah, e eu posso montar um outro exército, né? Ah, aqui Vamos montar um carinha Das sombras Não tem nenhum aí das sombras Pode ser um das sombras, aí Lépido Arcanista Põe esse aqui Pode colocar aqui Aqui, aqui Pêndulo Fumaça Espelhos Aqui Evasão Cova das sombras Aqui, aqui Fechou Aí aqui a gente pega Múmias São lindas Maravilhosas Escavador da Necroblast Que eu vou colocar com você também Inclusive Cadê os Cavaleiros da Necrópole? Ou eu estou muito cego Ou eles não existem Para essa facção Qual a você vai jogar depois dessa? Provavelmente eu faço votação 5-4 Sempre faço Quando eu estiver perto do final Eu falo Gente, ó O Enquete está aí Volta aí Eu acho que não tem acesso A os perseguidores Se pulcral Não é na construção de arqueiro? Ou era uma parte? Dois orcs Evagindo minhas terras Não sei o que eles estão procurando aqui Mas enfim Não sei o que eles estão procurando aqui Não sei o que eles estão procurando aqui Acabou de perder um pouco de força, hein? Proclamação da Segunda Dinastia Das areias surgem, o cor, o céu e a sombra Os estábulos do deserto Abrem-se para o galope da morte Custo de construção menos 10% para a cavalaria Renda de espólios mais 10% Crescimento mais 10% Tá, vamos vindo pra cá Esse aqui eu já li Ok Quem será que esses Elves estão em aliança? Ninguém? Que coisa tristinha, orião Lich Priest Eu obedeio March my minions Yes, Master Yes, Master É que só o Dan espera Corte de 3% Tá, o Monge Nagashi Vamos descer aqui Opa Boa tarde, senhor Você é o Gecko O que é o Gecko? Me atreve como seu cidadão Manda o T-Rex É uma bandeira Provavelmente eu desço depois O cargo de novo De moderador Eu prefiro deixar vocês na maciota Ali quietinho, na tocaia Aconteceu alguma coisa O cara vai falar Não tem moderador, vão tacar os aralhos aqui Eles estão lá só de tocar esperando O primeiro vacilo Já dá aquele bote Eu só subi o cidadão Para fazer o negócio dos subs agora Mas de boa Depois eu faço isso Exatamente Exatamente É um soldado infiltrado Primeiro vacilo O Banhammer está cantando Fiquei bolado Fiquei bolado que não posso Recrutar os cavalos Será que é só aqui? Não existe condição mesmo O que me lembra era uma parecida Com essa aqui Estranho Estranho Vou até guardar esse dinheiro Porque Eu vou comprar A desolação de Nagash depois Na linha das cavalos Na linha das cavalos Então não tem As cavalos não tem Aqui Pegaram o necroteto do rito Por que? Ah Para ele fazer o Osso de Nagashizar Pode crer A guerra Não é só braba Mais mausoleums Para desfile Vamos pegar aqui Pode bufar o abutre Pode bufar o abutre Aí você precisa de mais Dois unidades para preencher espaço É a carruagem normal Aí fechou Aqui a gente vai esperar a emboscada mesmo Acho que não tem mais nenhum item roxo para fazer Esse aqui eu já fiz Esse aqui ainda falta O tompeiro Esse aqui falta vinho Mármore Esse aqui não tem nada Tá Eu não tinha um lugar que tem vinho E o tompeiro tem libras aqui Só que eu preciso que eles façam a construção né Tem que ver se eu vou conseguir fazer comércio também com eles Que eu acho que não vai dar Só se eu pegar essa região aqui de cima Para ligar com as minhas cidades Essa daqui Que provavelmente pode acontecer depois que eu pegar o Nagashizar Eu acho que vou passar esse turno aqui e já salvar E Pegar aqui umas coisinhas Para me preparar para RPG Pegar água aí no banheiro Saco-maia né No meio da sessão eu não gosto de ficar saindo É Hoje eu jantei bolo Que compraram um bolinho aqui né Para cantar parabéns E salgado de festa velho Compramos aqui um cento Mano caiu uma chuva O motoboy derrubou o salgado dentro do Do negócio dele lá Que tinha estourado o negócio Que molhou a caixinha dele de trazer as coisas Aí zoou toda a parada que estava dentro né Molhou a parada, ele pegou o negócio, rasgou Caiu um monte de coxinha no negócio Aí o cara falou que ia trazer as outras que caiu depois Mas eu nem sei se ele trouxe Deve até perguntar aqui Para saber Só deixa eu ver se dá para colonizar aqui já Não dá É suave Então vou salvar aqui agora Música Música